Boa noite, eu sou Arlete Chivinda e esse é o meu e o teu programa Origem Offlight. Hoje, dia 11 de 11 de 2023, estamos a dar continuidade na Farra de Quintal, aquilo que é a última banda do ano. Bora conferir como será a última Farra do ano. Hoje, dia 11 de embala, eu sou Arlete Chivinda e esse é o meu e o teu programa Origem Offlight. Olá, 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 olá Olha a bunda dela, que é o sábado Olha a bunda dela, que é a linda Olha a bunda dela, que é a bunda dela Olha a bunda dela, que é a bunda dela Olha a bunda dela, que é a linda Olha a bunda dela, que é a sábado Olha a bunda dela, que é o sábado Olha a bunda dela, que é a sábado Olha a bunda dela, que é a linda Olha a bunda dela, que é a linda Olha a bunda dela, que é a linda olá família boa estamos aqui na faca do futebol com o lendário abelvani e gostariam de saber como é que é a trajetória de organizar uma farra de quintal e já que hoje é a última farra de quintal do ano queremos saber a trajetória toda de lá para cá esta é a décima farra do ano a última do ano porque queremos deixar saudades para em fevereiro voltarmos e fazer melhor a trajetória foi bastante excesiva trabalhamos bastante demos o máximo para trazer a Benguela esse conceito não foi fácil tentamos de várias formas felizmente a Benguela recebeu esse conceito felizmente a Benguela aceitou esse conceito então estamos aqui para tentar fazer melhor a cada dia que passa queremos melhorar a cada dia que passa temos erros somos suscetíveis de erros mas queremos fazer melhor você caro amigo que nunca veio a farra de quintal organiza-se a próxima vem organiza-se ao ponto vem porque nós estamos aqui porque nós estamos aqui para fazer a Benguela ser diferente é pai assim ficou com sério e está dito próximo ano sem farra você não pode perder é farra até não ter mais ai 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 estamos aqui com o lendário tem nada Óu, 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 óu. É que é essa pra mim. Obrigada, amor? Obrigada. Vamos para a próxima farra. Oi. Música 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 Música